Léo, eu vi essa cena assustadora que você fez com a sua parceira mais linda do mundo. Aham, Flavinho. Mas e como é que foram esses bastidores? Olha, das cenas complicadas, você tá falando? É, é. Nossa, eu vou te falar, eu passei muito frio. Era um tremedeira danada. Só a um determinado momento, assim, foram... As primeiras cenas dentro da água foram três dias diretos, três madrugadas. Só no segundo, terceiro dia, eu percebi que o melhor lugar pra ficar, pra esperar, era dentro da água. Porque era tanto frio, a gente já tava molhado, eu ficava às vezes do lado de fora, aí a pessoa falava, ah, toma alguma coisa, ou bota chocolate quente, ou bota cobertor. Só no final que eu descobri que era o melhor lugar, o lugar mais quente é dentro da água. Porque a água tava mais quente do que do lado de fora, que tinha ventilador, tinha chuva falsa, que era gelada pra caramba, nossa. Você sabe que a Flávia Alessandra, ela tem, ela andou falando sobre essa cena. Pois é, pois é. Queria estar perto dela, queria estar perto dela, pra ver se ela falava do meu lado do que ela falou. Tem, querida, Alessandra? Então joga no ar aí pra gente ver, vamos lá. E aí, nessa, ele tinha que me pegar e vir com um gancho e me levando, eu já na hora falei, cara, ferrou, cara, isso com o Léo não vai dar certo. Eu tô vendo o Léo, vai devagarinho, respira, a gente vai estar ali e tal. Só que, tamo falando, aí na hora, gravando tudo escuro, ventilador com vento, onda, barulho de trovão, ele vai se emocionando, aquela coisa vai dominando ele. Ele, mergulha, o Guma, eu vou te pegar. Ele, não, ele me pegou pelo gancho, foi me arrastando e eu, Léo, preciso respirar. E eu batendo nele, falando que tava precisando respirar. E ele, muito intenso, foi me levando, foi me levando. E eu comecei com uma tremedeira também, uma hipotemia da água. Fraca, porque eu tava lutando com ele, na piscina de onda. Eu saí da piscina. E ele pensando, Flávia, tá se entregando também. Cara, tá maravilhosa, vou continuar na cena agora. Na cena, nós vamos ganhar o Grammy. Com certeza, uma pessoa intensa aí, inteira. Quando a gente saiu de lá, eu tava prestes a um desmaio, assim. Foi desfalecida. Deixa eu me defender, deixa eu me defender aqui. Não, porque é assim, o direção chega e fala, você vai fazer assim, assim ou assado, né? Pega ela pelo pescoço, vai e tá. Você fala na técnica como se, mas você não pratica, né? Na hora é só na hora mesmo. Na onda, como ela falou, todo mundo morrendo de frio já, de madrugada. Já tinha gravado várias coisas antes, tipo assim. É claro que eu não ouvia ela falar, preciso respirar, tipo assim. Eu também tava me defendendo, tipo assim. Como fazer na onda? Como fazer aquilo? Como pegar? Eu não sou salva-vida, né? Tipo assim. Como fazer isso dentro da água? Tipo assim. Perdão, Flavinha, perdão. Eu não queria te matar. Eu não queria te matar. Mas houve uma compensação depois, que vocês fizeram uma cena antológica, bem, nas dunas. Sim, que a gente corria uma atrás da outra. Ela falava assim, Léo, corre devagar. Eu falei, eu não entendo, não conheço correr devagar. Eu corro, eu faço, eu corro, eu corro nada. Tipo assim, como é que eu corro devagar? Eu vou te matar.